Olá participantes do Clube FII, estamos aqui no Fórum GRI de Fundos Imobiliários, dessa vez aqui para conversar com o meu amigo Barone. Muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado Rodrigo, obrigado pela amizade, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo evento, está muito bacana, muito legal, é isso aí, estou à disposição. Valeu Barone. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Barone como investidor, talvez seja um vídeo inédito, você também tem perto de 100% do seu patrimônio em fundos imobiliários. Eu digo assim, a parte de aplicação em renda variável sim, o que eu tenho diferente disso é uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, alguma coisa que eu gosto de fazer caixa para aproveitar as oportunidades que vão surgindo, eu deixo em renda fixa tradicional. É, eu diria que sim. Renda variável sim, agora patrimônio eu teria que olhar direitinho, mas é muito próximo disso. Tá bom. E historicamente isso oscila também um pouco, tem momentos que está mais próximo de 90, 95, tem momentos que é um pouco mais próximo de 80, então 85, então depende muito da oportunidade. E seu trabalho 100% está relacionado à indústria de fundo imobiliário. Ah, com certeza. Então assim, o que não é também fundos imobiliários é alguma coisinha de sala de aula que ainda, eu acho importante porque viaja o Brasil todo. Então, 200. Então, eu 100% do meu patrimônio está nisso, 100% do meu trabalho está nisso. O seu quase também, então a gente nessa mesa aqui, quase 400% fundo imobiliário. Com certeza. Então, se a gente falar em tempo, energia gasta, eu diria que fundo imobiliário é até um pouco mais. Porque a gente sonha com fundo imobiliário, então pega a parte dormindo também, pega emprestado, então dá uns 120 aí. Mas vamos lá. Por que você escolheu essa classe de ativos? O que mais chama a atenção para você ter praticamente 100% do seu patrimônio em fundos imobiliários? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender, uma coisa que eu aprendi a falar com as pessoas com muita tranquilidade, é a questão do círculo de competências. Eu acho que todo mundo tem que investir dentro do seu círculo de competências. Há várias classes de investimentos, há várias oportunidades de investimento. Fundo imobiliário não é uma ilha isolada, não é a única oportunidade que tem no mercado, Brasil afora, mundo afora. Então, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro para todo mundo que nos acompanha é que nós estamos aqui não defendendo a classe isoladamente, mas defendendo uma filosofia de investimentos. E a filosofia de investimentos dentro desse conceito de círculo de competências é importante. E por que é que eu escolhi fundos imobiliários? Porque eu me identifiquei muito com essa classe e desenvolvi as minhas competências dentro dela. Pode ser que quem nos ouve tenha um círculo de competências um pouco mais amplo, um pouco mais vasto, inclusive indo para investimentos internacionais, ou outras classes, outros tipos de mercados, de negócios. Até mesmo no mercado real, a pessoa pode investir fisicamente não só em imóveis, mas terras, soja, agronegócio, enfim. Tudo depende do seu círculo de competências. A pior coisa que você pode tomar de decisão é achar que você está diversificando para se proteger, mas essa diversificação esteja fora do seu círculo de competências. Aí o risco aumenta muito, porque você vai ficar muito vulnerável quando você tiver algum contratempo. Bom, e por que, respondendo a sua pergunta, fundos imobiliários? Porque fundo imobiliário, ele combina duas coisas que me agradam muito, que é a proteção do patrimônio e a geração de renda. E essas duas coisas se complementam. Às vezes, quando o seu patrimônio cai um pouco, como a gente está vivendo agora, algumas quedas, a renda te protege, porque ela te gera mais fluxo para que você possa comprar mais cotas. A inversa também é verdadeira. Tem hora que as cotações estão muito em alta e a renda, proporcionalmente falando, fica um pouco menor, que é onde você pode fazer um pouco mais de caixa e aproveitar oportunidades, às vezes, numa emissão, alguma coisa assim. Então, ele combina os dois melhores mundos para mim, que é sempre ser comprador. Você ter fluxo de caixa constante faz com que você tenha um plano de aportes mais consistente. Fora que você consegue ter uma diversificação muito grande, mesmo você ficar só dentro da classe de fundos imobiliários, porque você consegue comprar, por exemplo, um fundo de shopping, que tem vários setores ali dentro da economia. Você tem um fundo de escritório, que tem um prédio, um conjunto de prédios. Tecnologia. De tecnologia. Ele já carrega todos os setores da economia de uma forma geral. Só para completar, você tocou num ponto importante, bem rapidamente. Eu falo que o imóvel, o imóvel corporativo, principalmente, ele deriva da economia. Então, a partir do momento, o que acontece depois da pandemia? Você teve uma necessidade muito grande de galpões acessarem para ter uma entrega mais eficiente do comércio eletrônico. Você teve várias empresas de tecnologia que cresceram muito, várias empresas do setor financeiro, seguradores que cresceram muito. Então, o imóvel vai ditando a tendência natural da economia. Então, isso é mágico, porque você pode surfar, como você bem pontuou, essa melhora dos indicadores econômicos, do crescimento das empresas, dos balanços das empresas. Então, isso faz muito sentido para fundo imobiliário, sim. Já queria até puxar um gancho aqui para a próxima pergunta, que seria como é que você está reagindo a essas quedas que estão brutais. A gente está observando um fundo, principalmente de fundos de tijolo, está abaixo do fundo formado, não do patrimonial já há muito tempo, mas abaixo do fundo formado no início da pandemia. Porque teve um ensaio de uma recuperação em V, mas depois o mercado começou a devolver esse ganho todo de uma forma gradual e hoje os fundos de tijolo encontram-se em patamares até mais baratos. Como é que você vê essa queda e a perspectiva de aumento da taxa de juros, que chega a 12% em 2022? Vamos lá, a sua pergunta é bastante importante, principalmente para as pessoas que nos ouvem, que ficam até um pouco mais incomodadas com esse movimento. A boa notícia é que a indústria continua crescendo. A gente continua tendo emissões, mesmo que uma proporção menor. Saiu o boletim agora. A quantidade de investidores continua crescendo, a gente já superou a marca de um milhão e meio. Então, isso é importante. Esse é o primeiro ponto. Então, há um amadurecimento natural da indústria. Primeiro ponto. Segundo ponto. Invariavelmente, as pessoas fazem uma comparação muito direta entre o fundo imobiliário, o yield do fundo imobiliário, com o rendimento nominal da renda fixa. No curto prazo, isso pode até fazer sentido. Por isso que as cotas caem. Por isso que as pessoas insistem ainda em girarem as suas posições em busca de ativos de renda fixa. Por outro lado, como o mercado amadureceu, muitos estão enxergando uma oportunidade única de você comprar um tijolo muito barato. Os fundos de recebíveis até que estão mais equivalentes ao patrimonial, tudo bem, ok? Mas o tijolo mais barato. Então, o tijolo hoje, você compra com 20%, 30%, 40% de desconto em alguns casos, numa economia que ela não está numa depressão. Pelo contrário, a gente está tendo talvez uma piora de expectativas, mas continuamos positivos. Um valor por metro quadrado de tijolo, que está muito mais caro para ser construído. O terreno ficou mais caro, o custo da construção ficou mais caro, e tudo isso está gerando uma simetria muito grande na bolsa. Então, assim, o exercício que eu peço para todo mundo fazer é você que está aí nos assistindo, tentar comprar um apartamento do seu vizinho com 30%, 40% de desconto, com a desculpa de que os juros subiram. Você não vai conseguir isso. E da vacância também, né? E da vacância. Agora que já tem um yield que já está interessante, mesmo com a vacância. Então, imagina isso tudo sendo... E eu vou melhorar ainda mais esse indicador, porque a vacância, diferentemente do que a gente viu em 2014, 15, ela não está para baixo, Rodrigo. Se você pega os últimos relatórios gerenciais, de todos os setores, a vacância está diminuindo. O shopping está diminuindo. Logístico zerando vacância em vários fundos. E corporativo, talvez recuperando mais lentamente, mas recuperando também. Então, veja, sem contar que nós temos hoje setores como renda urbana, os educacionais, abriram outras verticais também. Então, todos eles com vacâncias zeradas. Então, a gente tem uma condição hoje, que na minha visão, eu até coloquei outro dia nas redes sociais lá, que na minha visão é um mar de oportunidades. Então, para quem é comprador de longo prazo, quem está olhando realmente um ciclo maior, eu acredito que a gente está dentro de um momento, de uma simetria, há muito tempo não vista. Isso é uma coisa muito interessante, né? Que só o mercado de fundos imobiliários oferece essa janela de oportunidade que você não vê no mercado real, né? Exato. Barone, eu queria agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Então, gente, essa foi a entrevista aqui com o Barone. Se você gostou dessa entrevista, deixa seu like, se inscreve no seu canal. Se inscreve no dele também, qual é o seu canal. Para quem não conhece ainda. Professor Barone no YouTube e também no Instagram. Mas se inscreve primeiro no nosso, porque ele tem muito mais inscrito que a gente, tá? Então, gente, muito obrigado. Fica ligado aí que a gente vai soltando as próximas aos poucos. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.